A paz de Jesus, minhas irmãs e irmãs, salve Maria, bem-vindos ao canal Vias de Oração. Chegamos no nosso penúltimo dia, louvado seja Deus, que bom te acolher nesse itinerário com Santa Filomena. Hoje nós vamos traçar um cronograma de oração, para nossa vida de oração. Então, já deixa aí o seu caderno separado, sua agenda, seu bloco, para que você possa fazer as anotações, para que a gente possa fazer assim as alterações necessárias e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que ele possa nos preencher, que ele possa nos encher, que ele possa nos inspirar e nos dar a graça da constância. Vamos iniciar o nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer as orações que são próprias desse itinerário. Orações para todos os dias da quaresma. Ato de contrissão. Ó docíssimo Jesus, Deus verdadeiro, Pai criador e redentor. Eu creio, espero e amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada, acima de todas as coisas. No íntimo do meu coração, sei que pequei contra vós. Eu desejo, eu desejo tão veemente, que neste exato momento, se despedace meu coração, considerando quantas vezes eu vos ofendi. Misericórdia, Deus meu, por tê-lo ofendido. Misericórdia, livrai-me do inferno com sua graça, para que eu nunca mais peque. Perdoa, Senhor, minhas faltas. Limpe e purifique minha alma, para que eu dedique com mais zelo e fervor ao vosso santo serviço e louvor. Pela intercessão da gloriosa Virgem e Marte, Santa Filomena, minha advogada especial. Dá-me, meu Deus, espírito fervoroso, para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e outras virtudes, para que, como ela, eu posso servi-lo. Louvor e glória eternamente. Amém. Oração para todos os dias. Ó Santa Filomena, com o grande é vosso contentamento, contemplando a onipotência, a majestade e a grandeza de Deus no céu. Ó Santa Filomena, seu contentamento vai durar em Deus, sem ter que experimentar a tristeza. Sempre cantarás, com os bem-aventurados, aquela canção de louvores eternos. Canto de delícias, novas e eternas. Santo, Santo, Santo. Este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com que serviste, Senhor. Ó meu Pai, envia do céu Vossos olhos afetuosos e compassivos para mim. Pobre e miserável, criatura, e através de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus, graça eficaz, com a qual, de agora em diante, eu procure servir a Deus, com todo o fervor, e também posso alcançar a bem-aventurada eterna. Ó que satisfação! Será a vossa, visto que, pela intercessão de Santa Filomena, uma criatura tão esquecida e morna quanto eu, passo ao estado de fervoroso. Eu confio, meu Deus, que, pela intercessão de Santa Filomena, obterei esta graça, por favor, lhe peço. Coloque a sua graça, coloque o seu pedido, a sua intenção, e confie na intercessão de Santa Filomena. Santa Filomena, rogai por nós. Vamos para a nossa formação. Louvado seja Deus, meus irmãos, nesse penúltimo dia da formação. Na verdade, hoje não é formação, né? Hoje nós vamos montar aqui um cronograma de oração. O que consiste? De você pegar e traçar o seu cronograma. De você pegar e traçar aquilo que você tem como meta. Como assim? Você pode traçar assim. Ah, eu vou rezar, vamos lá, vou pegar pelas cinco pedrinhas. Jejum. Posso começar a fazer jejum todas as sextas-feiras. Além de se abster de carne, né? Não comer carne na sexta-feira. Também de tirar. De tirar uma refeição. Se você ainda não consegue tirar uma refeição, então você tira o doce, a sobremesa, você tira o lanche, ou você tira alguma coisa da comida. Ah, eu vou comer arroz, feijão e legume. Né? Ah, eu vou tirar o legume. Vou deixar só o arroz e o feijão. Você precisa começar. Por isso que no itinerário, o propósito era de uma semana. Pra você ir se acostumando. Pra você ir treinando. Isso é um treinamento. Isso é com a constância que nós vamos aprender a moldar. A moldar não. É que nós vamos tomando as rédeas. Porque se tudo nós formos fazer de acordo com o nosso querer, a gente vai ficar descontrolado. Então, por isso que nós temos que treinar. Assim como nós temos que, quando é na vida financeira, a gente tem que treinar pra não gastar. E como é que faz? Tira o cartão. Cancela o cartão. Pra quitar as dívidas, né? Aquele processo. Se você quer emagrecer, tem lá a lixinha. Você vai fazer exercício. Tem lá aquelas tarefinhas. É assim. É treino. Então, já coloque aí. Sexta-feira fazer jejum. Ou você pode pegar. E se você quiser fazer um intensivo, você começa fazendo. Começa fazendo igual a gente fez. Uma semana tira o doce. Na outra semana. Se você achar que é uma semana muito, você pode fazer três dias ou dois dias. Pra que você vai se habituando. Até que chegue num momento que você fala assim. Hoje eu vou escolher um daqueles quatro jejuns que a igreja pede. E aí você vai também treinando. Então, jejum. Confissão. Se você ainda não se confessou, busque se confessar. Não fique acumulando pecados veniais. Se você não tem pecado mortal, mas não fique acumulando pecados veniais. Se você tem pecado mortal, correr direto pra confissão. E não fique muitos meses sem confessar. Não fique muitos meses ali sem um total arrependimento. Só achando que aquele momento da missa vai preencher. Então, se já tem muito tempo que você não se confessa, procure. Se você se confessou pra Páscoa, então já tá na hora. Já passou da hora. Mas não vamos pensar em passou da hora, né? Vamos pensar que Deus é misericordioso e tá dando a oportunidade de buscarmos a confissão. E aí você pode buscar a confissão por esses dias antes de iniciarmos o próximo devocional. Tá bom? Então, e aí você pode colocar como meta confessar uma vez no mês ou a cada dois meses. Tá bom? E sempre buscando fazer um exame de consciência. O que é mais importante. Terceiro, Eucaristia. Se você pode buscar Jesus além do domingo, busque. E aí você já procura adorar. Faça aquela experiência da adoração. Se você pode ir até a igreja, ótimo. Mas se você não pode, faça a experiência na sua casa. No seu cantinho. Vê um horário. Nossa, mas durante o dia é impossível por conta do barulho. Vá pra madrugada. Reze na madrugada. Rezar na madrugada é diferente. Por isso que o Frei faz o Rosário na madrugada, né? Os irmãos do Récid. Porque é diferente. É muito diferente. É poderoso rezar na madrugada. Então, reze na madrugada. Eu já fiz essa experiência de fazer a adoração na madrugada. É uma maravilha. É claro que na igreja a gente vai estar ali diante de Jesus. Sim. Mas não tem como eu ir de madrugada pra igreja, né? Então, a gente faz o que pode. Mas faça a experiência da adoração. Então, Eucaristia. Palavra de Deus. Te dei exemplos de livros que você pode ler. Diário de Santa Faustina. Imitação de Cristo. Outros livros espirituais. Você tem costume de comprar livros católicos? Você tem algum livro de repente que você não leu? Que você precisa retomar? Busque. Que fale de Nossa Senhora. Que fale de espiritualidade. Que está ensinando alguma coisa. Fim sobre sobre alguma história de algum santo. Busque o conhecimento também através dos livros. Busque ler o catecismo. Começa lá desde o primeiro capítulo. Vai lendo aos poucos. Eu achei interessante que outro dia eu estava ouvindo o Padre Mário Sartori que no curso dele ele te dá o curso de você ler o catecismo em um ano. Aí ele até falava tem pessoas que usam um cronograma para ler em dois anos. Mas o importante é que você está lendo. Leia a palavra de Deus. Ouvia a liturgia diária ou você que recebe aquele livrinho ou você que tem aplicativo de liturgia diária leia a liturgia diária ou então ouvir a humilha de um padre. Mas tenha contato com a palavra de Deus. pare um momento para ler a palavra de Deus. Estarei motivando a ler os evangelhos mas quando parar você pode continuar ler até esse momento com a palavra de Deus até chegar ao ponto de Deus falar com você direto na palavra. Quando aquelas pessoas quando estão em encontro que falam ah Deus me deu a palavra tal a gente acha que é coisa de outro mundo mas não é porque a pessoa que tem intimidade com a palavra o Espírito Santo fala sopra abre no livro tal no capítulo tal versículo tal isso não acontece só com pessoas especiais acontece com qualquer pessoa basta que se abra que tenha intimidade e aí o Espírito Santo vai falar vai soprar e você vai ver que vai ser confirmada aquela palavra então já traça aí vou repetir jejum às sextas-feiras ou você pode optar por mais dias fazer a experiência né de mais dias confissão sempre fazer o exame de consciência buscar livros confissão eu falei não da Eucaristia né Eucaristia buscar a Eucaristia além de ser dos domingos e também adoração e a palavra de Deus que é a palavra né a Bíblia o Catecismo e os livros e o Rosário se você acha difícil rezar o Rosário reze o Terço mas também reze outras orações de Nossa Senhora a Ladainha o Ofício é o Terço das Lágrimas o Terço das Dores o Terço é da Providência terços que são próprios para Nossa Senhora também reze avance vai avançando vai buscando 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 e aí você pode se você tem dificuldades em relação a montar um cronograma você pode ver assim qual é o melhor horário que eu posso parar para orar ah eu posso parar para orar na parte da manhã então na parte da manhã você reserva 30 minutos e ali você reza o Terço e ali você pode é claro não vai dar tempo mas vamos dizer que seja 30 minutos você só tem 30 minutos você reza o Terço e lê o Evangelho do dia se você pode mais você pode fazer ler a liturgia ou se você quer ler a Bíblia você pode pegar ler um capítulo ou dois capítulos por dia ou então você pode começar lendo os salmos ou então você pode começar lendo provérbios é catecismo ah não dá para me ler o catecismo todos os dias então tira um dia da semana para poder fazer o estudo do catecismo o livro você pode ler um capítulo por dia ou então você pode estipular vou ler tantos capítulos vou ler cinco capítulos vou ler três capítulos mas ser fiel aquilo que você se propor seja fiel você não está sendo fiel para mim para o outro mas para Deus ser fiel trace aí se você faz uso de agenda ou então pode anotar aí no bloquinho tal dia eu vou fazer isso vou começar vai traçando as suas metas para você fazer coloque no papel isso ajuda aqui eu tenho um planner está anotado de lápis mas aqui é normal é porque isso aqui é referente ao canal né mas você pode pegar e colocar ah tal dia eu vou fazer isso tal dia eu vou fazer aquilo você vai se programando para cada dia você fazer algo e ter aquelas que são constantes né a palavra de Deus o terço porque isso vai nos dando têmpera isso vai nos dando constância amém é eu não não quis montar trazer um já pronto por quê porque cada um tem as suas atividades o meu tempo não é igual o seu a minha rotina não é igual a sua então você precisa olhar para a sua rotina e ir ajustando e ir colocando e se comprometendo porque é muito fácil montar aqui um cronograma da minha realidade e colocar e falar assim olha é assim mas aí você vai olhar e vai falar assim mas eu não consigo rezar o terço mariana e depois rezar o terço da misericórdia ah fazer novena e depois rezar o terço né porque eu sempre tenho colocado novenas terços aqui esse período dos propósitos dos 40 dias não mas eu sempre coloco alguma coisa e aí você fica assim meio que sobrecarregado então você vai se organizando então tira um momento a tarefinha de hoje é tira um momento para que você possa montar um cronograma de oração que vai se encaixar com a sua realidade com o seu horário com as suas atividades mas não esqueça de ser fiel e de ser constante a constância vai nos ajudar a adquirir virtude amém nós vamos rezar a coroinha e hoje vamos rezar pelas nossas famílias pelas pessoas que moram conosco pela nossa família que hoje pode estar passando está tudo muito bem ou pode estar passando por algum problema seja o que for vamos apresentar as nossas famílias a Jesus pedindo a intercessão de Santa Filomena para que ela venha interceder pelas nossas causas pelos nossos projetos pela nossa união pela nossa saúde pela nossa harmonia pelas nossas necessidades materiais espirituais que Santa Filomena rogue por cada família por cada um que é inscrito também neste canal e eu também quero convidar a você apresentar os seus impossíveis a apresentar também as suas intenções mais uma vez porque Santa Filomena está levando os nossos pedidos para Jesus confie e aguarde mesmo que nesses 40 dias a sua bênção não chegou mas para Deus não existe tempo no tempo certo ele vai agir não é igual o nosso tempo pode não ter sido hoje pode não ter sido ontem mas quem sabe pode ser amanhã pode ser depois pode ser mês que vem confie e aguarde rezemos a coroinha com fé e confiança coroinha de Santa Filomena creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos pilados foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado às direitas de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Santa Filomena pelo sangue que derramaste por amor a Jesus Cristo alcançai minha graça que vos peço Oração a Santa Filomena Ó gloriosa princesa da corte celestial Santa Filomena prostrado diante de vós rememorando as vossas virtudes e prodígio minha alma engrandece ao Senhor que operou em vós tamanha maravilha de santidade querida protetora venha em meu auxílio para conduzir-me pelos caminhos da virtude para ser minha fortaleza em face do inimigo infernal para me trazer do coração de Jesus a riqueza dos auxílios divinos que são para este devoto a saúde a paz do coração a solução de minhas dificuldades o bem-estar de minha família e o consolo em toda a tribulação Milagrosa Santa Filomena em vós confio Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos os degredados filhos de Eva A vós inspirando os gementes chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Rezemos a Ladainha a Santa Filomena Senhor Senhor Tente piedade de nós Jesus Cristo Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atendê-nos Pai Celeste que sois Deus Tente piedade de nós Filho de Deus Redentor do Mundo que sois Deus Tente piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tente piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tente piedade de nós Santa Maria Rainha das Virgens Rogai por nós Santa Filomena cheia de abundantes graças desde o berço Rogai por nós Santa Filomena fiel imitadora de Maria Rogai por nós Santa Filomena modelo das Virgens Rogai por nós Santa Filomena templo da perfeita humildade Rogai por nós Santa Filomena abrasada no zelo da glória de Deus Rogai por nós Santa Filomena vítima do amor de Jesus Rogai por nós Santa Filomena exemplo de força e de perseverança Rogai por nós Santa Filomena espelho das mais heróicas virtudes Rogai por nós Santa Filomena firme e intrépida em face dos tormentos Rogai por nós Santa Filomena flagelada como o vosso divino esposo Rogai por nós Santa Filomena que preferiste as humilhações da morte aos esplendores do trono Rogai por nós Santa Filomena que converteste as testemunhas do vosso martírio Rogai por nós Santa Filomena que cansastes o furor dos algozes Rogai por nós Santa Filomena protetora dos inocentes Rogai por nós Santa Filomena padroeira da juventude Rogai por nós Santa Filomena asilo dos desgraçados Rogai por nós Santa Filomena saúde dos doentes e enfermos Rogai por nós Santa Filomena nova luz da igreja peregrinante Rogai por nós Santa Filomena que confundia a impiedade do século Rogai por nós Santa Filomena cujo nome é glorioso no céu e formidável para o inferno Rogai por nós Santa Filomena ilustre pelos mais esplêndidos milagres Rogai por nós Santa Filomena poderosa junto de Deus Rogai por nós Santa Filomena que renais na glória Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tenes piedade de nós Rogai por nós Santa Filomena para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oração Nós vos suplicamos Senhor que nos concedais o perdão dos nossos pecados pela intercessão de Santa Filomena Virgem Marte que foi sempre agradável aos vossos olhos pela sua eminente castidade e exercício de todas as virtudes Amém Santa Filomena Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Estivemos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus concluímos o nosso penúltimo dia Glória a Deus que maravilha Amém meus irmãos que bom que está sendo essa caminhada amanhã nós vamos terminar amanhã nós vamos concluir esse nosso itinerário essa nossa jornada para a glória de Deus Amém Vamos para os nossos avisos Amanhã no nosso encerramento nós vamos falar sobre Santa Filomena né vamos encerrar com ela hoje a gente encerra as cinco pedrinhas né o cronograma de repente você ficou esperando que eu viesse trazer um passo a passo mas o passo a passo eu fui falando você precisa parar um instante e poder ir montando o seu cronograma de oração porque nós terminamos esse estamos terminando ainda né o último dia amanhã nós estamos terminando esse nosso itinerário mas a nossa vida de oração ela continua todos os dias eu preciso buscar a palavra de Deus praticar o jejum me preparar para uma boa confissão buscar a Eucaristia ler a palavra de Deus eu só fui te dando e mostrando as ferramentas que você pode usar agora é com você a mão de obra aí é sua tá bom mas qualquer dúvida você pode perguntar que eu vou ter o maior prazer eu vou ter o maior prazer de poder te responder o que eu puder ajudar eu vou ajudar e lembrando que nós terminamos o itinerário mas como eu disse não dá nem tempo de dar saudades né porque já vamos começar um itinerário na próxima semana né porque é São Miguel São Miguel tá chegando gente São Miguel é terça-feira que vem nós começamos o nosso caminho com São Miguel mas amanhã eu já falo sobre isso e se você não é inscrito se inscreva no canal não deixe de curtir de comentar o vídeo e te vejo nos próximos vídeos que Santa Filomena possa rogar por nós e amanhã vamos fechar com chave de ouro porque nós vamos rezar com a nossa santinha fique com Jesus fique na paz salve Maria Santa Filomena rogar por nós e se inscreva no canal e se inscreva no canal